Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial do CoursePlay. Eu hoje vou-vos ensinar a usar vários implementos ou comboio de veículos, como vocês quiserem chamar. O que importa é que é usar duas ou mais máquinas a tão no campo, para fazer o mesmo serviço. É isso que a gente vai aprender hoje. Meu nome é Cristiano Regas Geles e vamos lá embora a tão para o vídeo. Se vocês não viram a tão o vídeo das definições de geração onde eu explico tudo sobre este painel, está aí o card à vossa direta e eu aconselho vocês a assistirem o vídeo, para vocês entenderem o que é que se vai passar aqui. Vamos lá. Usar então vários implementos. Isto é aquilo que eu tinha explicado, que dá no máximo então para 8 veículos a trabalhar no campo e é aqui então o segredo para fazer o comboio. Eu já tenho a rota carregada só para 1, eu vou carregar a rota agora para 2 veículos. Está bem? A configuração seria a seguinte. Aqui no hub, vocês veem esta configurações específicas do veículo, que parece um mix. Vocês têm que terem atenção que comboio de veículos. Vocês têm que ter isto habilitado. Para quê? Para vocês marcarem então a distância entre veículos. Aqui se vocês rodarem o scroll para a frente, aumentam a distância, para trás vocês diminuem a distância. Isto vai do agrado de cada um para vocês terem as máquinas perto uma da outra, para ficar uma coisa bem interessante. Aqui, nas configurações específicas do modo, aqui é que está um pequeno segredo. E vocês têm que meter então, definir se esta máquina vai trabalhar à direita ou se vai trabalhar à esquerda. Isto conforme o número de implementos que vocês meterem. Eu por exemplo vou pôr 4, vocês vejam como é que ficou. Para 4 e aqui vai então aumentar, que será 2 para a direita. Uma direita, duas direita. E se eu virar ao contrário, uma esquerda e duas esquerda. Está bem? Conforme o número que vai aumentando, conforme ali vai aumentando. Até mas se forem 3. Se forem 3, está bem? Até seria o ideal para este campo. Vai ficar uma no centro, uma à esquerda e outra à direita. Vocês nunca se esqueçam disto. Ok? Bom, vamos lá então carregar só para duas. E vocês vejam aquilo que eu tinha dito. Que tem que se adaptar ao campo. Para quem viu a explicação toda no último vídeo, conforme eu disse no início do vídeo. Vocês vejam que aqui elas iriam chocar uma com a outra. Eu mandando esta então ser a máquina da direita e esta ser a máquina então da esquerda. Bom, ainda aqui na parte do comboio, mudança de faixa simétrica. Isto seria o quê? Vocês quando habilitarem, por exemplo, esta máquina seria então da direita. Vocês aqui, o que é que iria acontecer? A máquina quando chegasse ao fim do ponto, neste ponto, mas lá no fim do campo. Em que aqui nesta parte do fim do campo, ela iria então passar para a esquerda. E a que estava à esquerda iria passar a tão para a direita. E assim sucessivamente. Aqui passava outra vez a tão para a direita e a outra passava para a esquerda. Eu, por opinião própria, eu aconselho a vocês não usarem. Porquê? Porque não é máquina com máquina que vai bater, mas sim, implemento com implemento. Elas vão então colidir e vocês vão passar um pouco de raiva. Está bem? É só a minha opinião como utilizador do CoursePlay. Certo? Agora vamos lá ao complemento. Aqui então, eu na minha área, como vocês podem ver nesta linha, está muito perto desta. Então elas iriam bater. Isto é que eu falei que vocês têm que ver como é que se adapta tão o trabalho no campo. Eu neste caso, eu vou usar a tão e ignorar uma linha. O que elas vão fazer a tão era aquilo que eu expliquei, que vão saltar de uma linha em uma. Está bem? Isto aqui vai facilitar bastante e elas já não vão colidir. Bom, esta é para a direita. Vou então meter as velocidades. Já está. Ok, tudo bonitinho. E vou mandar ela arrancar. Vou guardar o percurso. Agora, col... Ok. Cultivador. Ok. E vou mandar então a máquina ir embora. Vou carregar o percurso nesta. Vou aqui então carregar o percurso. Vou aqui confirmar então a ver se tenho a largura de trabalho a funcionar. Se não tiver, é só carregar então aqui na calculadora. Comboio está. Vou pôr a tampa a 50 metros. Velocidade está de boa. E vou dizer aqui esta é da esquerda. Vocês vejam o que é que aconteceu. Ela está a dizer em metros. Está bem? Quando isto acontece, vocês retirem e voltem a carregar o percurso da máquina. Está bem? Vamos lá. Vou pôr ela então para ser a máquina da esquerda. Vou mandar então para o primeiro ponto e vou mandar arrancar a máquina. Está bem? Eu vou parar então a outra no instante. Para vocês verem como é que elas vão funcionar. Está bem? Atenção que quando vocês mandam parar a máquina, automaticamente a outra máquina não vai detectar esta. Ela vai passar em frente. E vocês reparem que aqui embaixo ela tem 1 de 2. Quando a outra máquina passar, ela vai virar 2 de 2. Conforme eu disse, ela não detecta quando vocês param a máquina no course play. É como se a máquina não estivesse no campo. É como se nada existisse aqui. Está certo? Vamos lá só esperar que ela passe. Que é para vocês verem então depois a contagem aqui da metragem. Está bem? Ela vai passar ali res-ves. Está bem? Elas detectam a área de colisão uma da outra. Vou pôr aqui o próximo ponto. Vamos mandar arrancar e vocês vão ver aqui que enquanto não atingir a distância, ela não arranca. Quando ela tiver distância, ela volta então ao trabalho. Está bem? Isto é bom quando é a altura das ceifeiras. Está bem? Quando uma tem que ir descarregar, a outra fica para trás à espera que a outra acaba então de efectuar o descarregamento. Está bem? Por isso é que é bom manter então uma boa distância da máquina da frente. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri O que importa é vocês verem então o que é que se adequa com o vosso campo, está bem? Isso aí não há uma receita de boa, conforme eu disse. Vocês é que têm que ir experimentando a ver qual é que é a configuração que adequa-se melhor para vocês. Espero que vocês tenham curtido, por isso deixem então o vosso like. Eu vou ficando então por aqui. Forte abraço a todos e tchau!